As exportações chinesas recuperaram em julho com uma subida de 5,1% face ao período homólogo do ano anterior. Atingiram um valor equivalente a 139 mil milhões de euros. As exportações para os Estados Unidos e para a União Europeia subiram pela primeira vez em cinco meses, mas as importações aumentaram 10,9% para o equivalente a 126 milhões de euros. No saldo entre exportações e importações, a China registrou um ex-stente comercial de cerca de 19,6 mil milhões de euros. O comércio internacional cresceu 7,8% no mês passado em relação ao mesmo período de 2012.